Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Jo Souza e vocês estão em mais um vídeo meu. Gente, o vídeo de hoje é arrume-se comigo para procurar emprego. Sim gente, é isso mesmo, arrume-se comigo para procurar emprego, tá gente? Não é a entrevista, então eu vou mostrar pra vocês, né? Arrubite, que eu vou, né? Coisa simples, mas eu vou mostrar, né gente? Porque eu só vou procurar, né gente? Colocar alguns currículos. Mas primeiro, gente, eu preciso lavar esse bambuzal. Olha pra aqui como é que tá o meu cabelo, gente. Gente, sem definição nenhuma, né? Nadinha, porque eu só lavei aqui outro dia e deixei ele assim e perdi. E tá tudo bem. Aí tinha, né gente? E aqui está a roupa que eu vou, né? Eu vou com essa camisetinha, tá gente? Uma camisetinha básica, né? Não vou comprar uma tiara ali não, viu gente? É da minha filha que tá ali. Uma calçadinha, né? Que é de lei, que eu gosto, né? Tá bom? Esse tênis aqui, ó, tá um pouquinho sujo, mas na saída ali eu passo um paninho nele. Pronto, né gente? Essa é a roupa com que eu vou, né? Agora vamos lavar o cabelo. Pronto, meus amores. Agora é hora de passar o creme, né? Você já sabe que eu uso esse creme daqui, tá? Deixa eu ver se ficou... É, eu uso esse daqui, tá gente? No meu cabelo. O cabelo gosta muito dele, né? Então eu enxamal assim, ó. E passo assim, ó. De qualquer jeito, eu lavei, gente, meu cabelo e eu nem desembargacei, tá? Nossa, gente, vou falar uma coisa pra vocês. Meu cabelo também tá caindo demais. Não consigo sentir ela. Usar um protetorzinho, né, no rosto, que é de lei. Todo mundo tem que usar um protetor solar pro rosto, tá gente? Gente, não esqueça, quando você sair, usar o seu protetor. Tô olhando pra ali, porque ele tá no espelho, gente. Eu, quando eu saio, né, que eu vou tomar sol, assim, no rosto, eu sempre uso o meu protetor, tá? Quando eu sei que vou sair andando por aí, então eu uso. Gente, agora eu vou colocar uma meiquizinha aqui, né, de nada. Um pouquinho de nada, não coisa muito exagerada, mesmo porque eu também não sei, né? Então eu vou colocar uma basezinha aqui da cor da minha pele, né? Eu uso essa, gente, ó, da Maxi Love. Aqui pelo rosto. A nota é só espalhar, né, gente? Tá bom demais. E um batonzinho bem fraco, né? Bem fraco, né? Gente, mas ele não tá tão forte como tá mostrando aí no vídeo, não, viu? É. Eu passo só um pouquinho em cima, daí eu venho espalhando com o dedo. Pra não ficar... Entendeu? Aí eu deixo assim. E pronto, tem essa mochilinha, né, gente? Que eu esqueci de mostrar pra vocês. Aqui todo mundo sai com a mochila, né? Gente, pense na mochila velha. Eu comprei essa mochila em 2019, eu não dava nada, gente. Foi 20 real. 20 real que eu dei pra eu e pro estágio, né? Que eu fiz o meu estágio todinho, estágio de radiologia com ela. E ela tá até hoje aqui, gente. Firme, forte, revigorada. Pense num trenzinho bom. Então, eu vou com essa mochila, né? Onde eu vou colocar os meus currículos, tá bom? Gente, já estou pronta, gente. Eu achei melhor prender meu cabelo, né? Ele secou. Então, eu achei melhor, né? E com ele preso, minha máscara já tá aqui, né? Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Ainda não coloquei o tente, tá, gente? Eu mudei de ideia. Vou colocar a sapatilha aqui dali fora, tá? Mas, tô assim. Botei essa jaquetinha por cima, né? E tá tudo certo, tá, Galente? Olha aí, ó. É isso aí, né? Que o Senhor Jesus me acompanhe, né? Que dê tudo certo, tá bom? Beijo pra vocês até daqui a pouco. Oi, gente. Já cheguei. Cheguei, gente, agora há pouco. Já são quase seis horas da tarde, né? Distribuí alguns currículos. Gente, quando eu cheguei em uma loja, já tava lá uma placa bem grande. Precisa-se de vendedora fiscal. Só que meu currículo tinha acabado, né? Ainda falei com a menina da loja ainda, né? Ela falou, ah, não, tem que ser com currículo mesmo. Eu fui lá pra me apresentar, né? Mas ela falou, tem que ser com currículo mesmo. Então, ficou pra amanhã. Amanhã eu vou lá, deixando o currículo lá também, né, gente? Procurar, né? Isso aí. Então, meus amores, esse foi meu vídeo. Beijo no coração de vocês. Se inscreve no canal. Deixa teu like, teu comentário. Fica com a gente e traga mais gente, tá? Agora tô cansada, viu? Andei a peça, viu? Agora eu vou tomar um banhozinho, né, gente? Pra relaxar. Beijo, até o próximo vídeo. Tchau!